Salve a natureza! Hoje o TudoDecão com o André Vianna, que é essa coisa linda aqui. E está numa casa no Brooklyn, zona sul de São Paulo, pra mostrar pra vocês uma raça sensacional, que é o... Herdeio Terrier. O Herdeio, ele surgiu como um cão de caça. Ele caçava animais relativamente grandes, então raposa, lontra. A especialidade dele era caçar lontra. Ele é o maior terrier de todos. E o mais versátil também. Então, ele é usado desde a caça, como eu já disse, também como cão policial, cão de guarda. Ele tem uma pelagem muito característica, então assim, é muito resistente também. Até porque quando ele andava no meio do mato, as folhas prendiam, os gales pegavam no pelo dele, só que como é muito resistente, não machucava a pele dele. Eles são muito agitados, eles têm uma energia assim, que a gente precisa gastar muito, então precisa fazer muito exercício físico. Né, Henrique? Olha o dono tomando bronca aí nos bastidores. Precisa fazer muito exercício físico, tem hora de passear. Não é um cachorro pra ter nem de apartamento, né? É, pode ver que aqui tem bastante espaço, terra pro bicho cheirar, correr, cavar, fazer tudo que ele tiver direito, né? Quando eles são filhotes, eles fazem muita bagunça, geralmente. Então, o fato é que eles serem muito agitados, eles pulam bastante, traem tudo e são bem espertos. Eu fiquei sabendo que aconteceu aqui um caso, não diria raro, diria até muito comum. O que aconteceu, Decão? Conta pra gente. A brisa, então o cio... O que é o cio? O cio é quando a fêmea tá pronta pra ter filhote e cruzar. Período fértil dela, né? E às vezes a gente não percebe, porque tem cachorro que sangra, tem outros que sangram bem pouquinho. Então a gente tem que ficar bem atento com os sinais que vão... As características do cachorro, o comportamento vão mudar bem suavemente. Então a gente tem que ficar bastante atento pra, por exemplo, ir num parque com elas que tenham muitos cachorros machos. Não soltar elas em lugares que correm risco de aparecer outros cachorros. Pode dar até briga, né? É, pode dar briga e você pode ter outros cãezinhos filhotes. Que nem aconteceu. Então, vamos lá agora conhecer essa surpresa. Foi uma só? Foi, porque geralmente a assa dá de dois a três ciotes. Mesmo grande assim? É, mesmo grande, mas dessa vez nasceu só um. O pai devia ser um Yorkshire, então. É, ninguém sabe direito quem aqui é o pai, né? Acontece. Vamos lá então conhecer a surpresinha da brisa. O que vocês querem aqui? Olha! Esse daqui foi um acidente que aconteceu. Esse é um acidente? Esse daqui é o filhotinho da brisa. A mãe aqui tá de olho, ó. Vai ver o que a gente vai fazer com o filhotinho dela. Eu cheguei aqui, quando eu vi a primeira vez, eu achei que fosse gravidez psicológica, porque eu não tinha nenhum macho. E visivelmente, assim, não tinha como ela ter cruzado com ninguém. Aí, depois de um tempo, o dono me mandou uma mensagem falando que tinha feito ultrassom e visto que tinha filhotinho dentro da barriga dela. Aí nasceu essa figurinha aqui, que não tinha nem abrindo os olhos ainda. Quanto tempo tem? Uma semana. Uma semana. Que bonitinha, né? Você pode perceber que ela tira o olho, né? Olha aqui, mãe. É, lógico. Tranquila, mas atenta, né? É, mas não deixa. Então agora, com a mamãe e com o nosso acidente e a titia e o Decão, a gente fica por aqui. Tá certo? Esperamos que você tenha gostado. Não esqueça de deixar sua curtida, inscreva-se no canal. E qual será a próxima raça? Vamos descobrir, né? Exato. Isso aí. Tudo Decão com André Viana. Até o próximo. Salve a natureza. Tchau, tchau.